O menino da bola conquistou toda sua escola Magia nos pés, inteligência na cachola Bebeto, Romário, Ronaldo e também Rivaldo Moleque jogando tinha o cu dos quadros Tinha a esquerda, tinha a direita, tinha drible e cabeça O futsal brilhava aquele pequeno cometa Focado e focado, levava o campeonato Mané que nem otário, é o nome do pequeno astro Na vida ele passou necessidade Por falta de oportunidade, foi pra marginalidade Mas hoje se superou no campo, se ajoelhou Levantou a mão pro céu e Deus me escutou Joga bola jogador Aqui bancada levantou Camisa 10 de Nike nos pés Hoje ele brilha no FUT7 Quando finalizar E canta a torcida Só sai obra de arte, estilo Mona Lisa Salmos 55, 22 Lança o teu fardo sobre o Senhor E ele te sustentará Nunca permitirá que o justo seja abalado Libertadores da base a primeiro campeão Super Pernambuco no FUT7 campeão Arena Pernambuco Melhor do campeonato Levantou seu troféu Mané que nem otário Fala Neysilva, fala Neysilva No 1 pra 1, no 2 pra 2 O ao vivo viralizar Mané muito obrigado com muita fé Em nome da torcida faz gol mané Oh, 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 oh Joga tua bola jogador Oh, oh, oh Aqui bancada levantou Oh, oh, oh Oh, oh